Ministro do Esporte, Orlando Silva, deixa o governo. A demissão foi confirmada pelo secretário-geral da presidência, Gilberto Carvalho. A demissão ocorre um dia após o Supremo Tribunal Federal solicitar a abertura de inquérito para investigar o caso, atendendo o pedido feito pelo procurador-geral da República, Roberto Gurgel. A primeira denúncia contra o ministro foi apresentada em uma reportagem da revista Veja no último dia 15. Segundo a revista, Orlando Silva teria participado de um esquema de desvio de verba do Programa Federal Segundo Tempo e, inclusive, teria recebido dinheiro de propina na garagem do prédio do Ministério do Esporte. As informações foram passadas à revista pelo policial João Dias Ferreira, que comandava uma das ONGs ligadas ao Ministério. João Dias foi preso acusado de ter se beneficiado do mesmo esquema. O ministro Orlando Silva negou as acusações e chegou a chamar o denunciante de bandido. Em depoimento à Polícia Federal, o policial disse ter entregue gravações que teriam a participação de pessoas ligadas a Orlando Silva, mas nem o nome do ministro, nem de seu antecessor, Agnello Queiroz, são citados. Com a saída de Orlando Silva, são seis os ministros que deixaram o governo Dilma. Cinco entregaram o cargo por denúncias de corrupção. O primeiro a deixar o governo foi Antônio Palocci, então chefe da Casa Civil. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o patrimônio dele teria aumentado 20 vezes entre 2006 e 2010. Depois dele, Alfredo Nascimento deixou a pasta dos transportes. A situação ficou insustentável após a publicação de reportagens denunciando um suposto esquema de corrupção na pasta. Após declarações de que o governo é atrapalhado, Nelson Jobim pede demissão. Ele fez críticas à ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvat, e à ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann. Wagner Rossi sai da agricultura após denúncias de que um suposto lobista teria uma sala no prédio da pasta. O ministro também teria viajado em um jato executivo de uma empresa ligada ao ministério. Pedro Novaes deixa o turismo acusado de pagar o salário de uma empregada doméstica com dinheiro da Câmara e de usar um funcionário do gabinete como motorista de sua mulher. Pedro Novaes deixa o turismo acusado de pagar o salário de uma empregada doméstica com dinheiro da Câmara